Os Estados Unidos afirmaram que, segundo informações da inteligência, o governo sírio de Bashar al-Assad atacou seu próprio povo usando armas químicas. Não há dúvidas de que o regime sírio é responsável pela decisão de atacar e pelo ataque em si. Mates também se referiu à resposta de seu país, que lançou 59 mísseis de cruzeiro contra uma base aérea na Síria. Determinamos que uma resposta militar medida poderia impedir o regime de fazer isso outra vez. Segundo o secretário, a ação mostra que os Estados Unidos não ficarão passivos diante da violação de Assad à legislação internacional sobre o uso de armas químicas. Apesar do ataque contra as forças sírias, a política militar na região será mantida com o objetivo de derrotar o grupo jihadista Estado Islâmico. Sobre as tensões com a Rússia relativas ao ataque militar contra a Síria, o chefe do Pentágono assegurou que não vai permitir que a situação saia do controle.